Seja f de x igual a 2x² menos 18 sobre guia de x, onde guia de x é um polinómio. Qual dos seguintes gráficos pode representar a função f? Sabemos ainda que as retas a tracejado representam assíntotas. E temos 4 respostas possíveis. Como sempre, proponho que parem o vídeo e tentem identificar a opção correta sozinhos. Muito bem, agora avançamos juntos. Temos algumas informações em falta. Não sabemos quase nada sobre o denominador. Sabemos apenas que se trata de um polinómio e, portanto, estamos perante uma função racional. Mas conhecemos o numerador e daí vamos conseguir retirar alguma informação. Vamos começar por fatorizar o numerador para determinarmos os valores de x que o anulam. Ora, vamos ver. Os dois termos são múltiplos de 2, por isso podemos pôr 2 em evidência e ficamos com f de x igual a 2 vezes x ao quadrado menos 9 sobre o tal polinómio guia de x. E agora este x ao quadrado menos 9 é uma diferença de quadrados, considerando o 9 como 3 ao quadrado. E podemos continuar a fatorizar. Vamos ficar com o 2, que já lá tínhamos, a multiplicar por x mais 3 vezes x menos 3. Já vemos isto muitas vezes noutros vídeos, mas se esta fatorização não vos é nada familiar, sugiro que revejam os vídeos sobre a diferença de quadrados ou fatorização de polinómios. Agora, este produto vai estar ainda a dividir por g de x. E agora podemos facilmente identificar os valores de x que anulam o numerador. Quais são eles? O numerador vai ser zero se o x for menos 3 ou se o x for igual a 3. Se x for igual a menos 3, este binómio vai ser zero. E se x for igual a 3, este binómio vai ser zero. Com esta informação, provavelmente a vossa primeira tentação será pensar Ok, então nesse caso a função f vai ter dois zeros. Um em x igual a menos 3 e o outro em x igual a 3. Então estamos a dizer que talvez a função f, talvez f de menos 3 seja igual a zero e f de 3 seja igual a zero. Será? Vamos olhar para as hipóteses de resposta que temos. Na hipótese A, temos realmente um zero em x igual a 3, mas em menos 3 não temos um zero. Em vez disso, temos uma assíntota vertical ao gráfico em x igual a menos 3. E não era isso que procurávamos. Na hipótese B, também temos um zero em x igual a 3, mas em x igual a menos 3 não está a acontecer nada de interessante. A função está definida e não é igual a 0, por isso também não temos aqui os dois zeros que procuramos. Na hipótese C, na hipótese C, temos um gráfico que representa uma função que não está definida em x igual a 3. E depois temos uma assíntota vertical em x igual a menos 2. E tal como na hipótese anterior, não temos nada de interessante a acontecer em x igual a menos 3. A função está definida e é diferente de zero. Na hipótese D, temos efetivamente dois zeros, mas estes encontram-se em mais 6 e em menos 6 e não em mais 3 e menos 3 como queríamos. Mas então, o que se passa aqui? Será um engano e esqueceram-se de incluir a resposta correta? Não, não será esse o caso. O que precisamos de perceber aqui é que só porque um valor de x anula o numerador, isso não significa que tenha necessariamente de corresponder a um zero da função. Confusos? Já vão perceber. Imaginem que um valor que anula o numerador também anula o denominador. Vamos ver um exemplo. Sabemos que o numerador pode ser escrito como 2 vezes x mais 3 vezes x menos 3 sobre um polinómio que é de x. Agora imaginem que esse g de x é x mais 1. Nesta situação, os dois valores que anulam o numerador não anulam o denominador. E aqui iríamos realmente ter dois zeros em x igual a menos 3 e x igual a 3. Nesta hipótese, x igual a 3 é um zero e x igual a menos 3 é também um zero. Temos dois zeros nesta situação. Mas esta não é a única situação possível. Também poderíamos ter a função f igual a... O numerador seria o mesmo, que já tínhamos antes, esse não muda. E no denominador podíamos ter... Vamos dizer que o polinómio do denominador é dado por x mais 3 e depois temos, por exemplo, x mais 1. Agora, se a função fosse esta, aqui teríamos o x igual a menos 3 a anular tanto o numerador como o denominador. E daí resultaria que em x igual a menos 3, a função não estaria definida nem teria uma assíntota vertical. E em termos gráficos, isso corresponderia a uma interrupção no gráfico, que se representa por uma bola aberta, como temos aqui na hipótese C. Nesta situação, temos em x igual a 3, um zero. Temos um zero em x igual a 3 e menos 3, não pertence ao domínio de f, nem a uma assíntota vertical ao gráfico de f. E agora veem que os números que anulam o numerador podem corresponder a zeros ou podem corresponder a valores que não pertencem ao domínio da função. Aqui temos um exemplo em que o x igual a 3 anula só o numerador e por isso corresponde a um zero da função e o x igual a menos 3 anula tanto o numerador como o denominador e corresponde a um valor que não pertence ao domínio da função e não indica uma assíntota vertical. Mas poderia ser ao contrário e termos antes x menos 3 no denominador e por isso apenas um zero em x igual a menos 3 e ser o 3 que não pertence ao domínio da função. Ou até termos tanto x mais 3 como x menos 3 no denominador e por isso tanto o menos 3 como o 3 corresponderem a valores de x que não pertencem ao domínio nem indicam assíntotas verticais. E podemos ainda ter uma terceira situação. Se a função f for algo como 2 vezes x mais 3 vezes x menos 3 sobre x mais 3 ao quadrado vezes x mais 1, por exemplo, o que acontece neste caso? Aqui se dividirmos tanto o numerador como o denominador por x mais 3 ainda vamos ficar com um x mais 3 no denominador. Este binómio anularia um dos binómios que temos aqui mas ainda ficávamos com x mais 3 vezes x mais 1 no denominador e neste caso íamos ter uma assíntota vertical ao gráfico em x igual a menos 3. Aqui íamos continuar a ter x igual a 3 a corresponder a um zero. Este valor continua a anular apenas o numerador e teríamos x igual a menos 3 a corresponder a uma assíntota vertical ao gráfico de f. E tal como no caso anterior também poderíamos ter a situação contrária. x igual a 3 corresponder a assíntota vertical e x igual a menos 3 ser o zero da função. Ou tanto x igual a 3 como x igual a menos 3 corresponderem a assíntotas verticais ao gráfico de f. Portanto, com estes exemplos gostaria que percebessem que os valores de x que anulam o numerador não correspondem necessariamente a zeros da função. podem ser zeros da função, mas também podem corresponder a valores que não pertencem ao domínio da função e que podem ainda corresponder ou não a assíntotas verticais. E é uma destas três situações que teremos de encontrar em x igual a 3 e em x igual a menos 3. Então, agora sabendo isto, vamos voltar a olhar para os gráficos que temos. Na hipótese A, temos um zero em x igual a 3 e uma assíntota vertical em x igual a menos 3. E esta é uma das situações que dissemos que poderia ocorrer. Portanto, parece que já encontramos a nossa resposta. Mas vamos olhar para as restantes para termos a certeza. Na hipótese B, também temos um zero em x igual a 3, mas em x igual a menos 3 não temos nem um zero nem uma representação que indique que esse valor de x não pertence ao domínio da função. Em x igual a menos 3 a função está definida e não é zero, por isso podemos excluir esta hipótese. Na hipótese C, temos uma bola aberta em x igual a 3. Portanto, este valor não pertence ao domínio, o que é uma das possibilidades que nos interessa. Mas, tal como na hipótese B, não acontece nada que vá ao encontro do que procuramos em x igual a menos 3. Temos uma assíntota vertical em x igual a menos 2, mas em x igual a menos 3 a função está definida e não é igual a zero. E por isso também podemos excluir esta hipótese. Na hipótese D, temos dois zeros, mas não estão nos locais que nos interessam. Estão em 6 e em menos 6, em vez de 3 e menos 3. E também podemos excluir esta hipótese. Portanto, podemos afirmar com confiança que a hipótese A é a opção correta.